Depois do evento, a presidenta Dilma conversou com a imprensa. Ela disse que o Brasil não vai enfrentar uma crise econômica como a dos Estados Unidos e de alguns países da Europa. É impossível que o Brasil tenha um tipo de crise similar ao que está acontecendo nos Estados Unidos e na zona do euro. Até porque nós temos todos os instrumentos do Brasil para diminuir o impacto da crise sobre nós. Tanto os instrumentos, eu diria, financeiros, nós temos 353, a última vez que eu vi, porque sobe, bilhões de dólares de reservas. Nós temos compulsório, é muito importante isso do compulsório dentro do Banco Central. Sabe por quê? Porque nós temos 420 bilhões, que não é dinheiro do orçamento. Por isso que quando nós entramos na crise, nós conseguimos sair rápido, porque o nosso sistema regulador é um sistema que tem um compulsório razoável como requisito.